Bem pessoal, venho-vos falar de Filipe Neto. Para quem não sabe, Filipe Neto é um youtuber brasileiro, bastante conhecido no Brasil, tem mais de 43 milhões de subscritores. Ele está neste momento solteiro, pois é. A notícia foi avançada pela assessoria de imprensa de Filipe Neto num comunicado oficial, dizendo o seguinte. A assessoria de imprensa de Filipe Neto informa especialmente aos seus fãs que o relacionamento do comunicador com a influenciadora digital Bruna Gomes chegou ao fim após quase 5 anos de duração. Filipe agradece a todos pelo carinho e preocupação aos que acompanham há anos o seu trabalho e que torcem verdadeiramente por sua felicidade, bem-estar e saúde mental. Ele irá continuar afastado das redes sociais pelo tempo que julgar necessário, até se sentir totalmente preparado para voltar. Em nome de toda a equipa que está ao lado de Filipe, pedimos que não inventem ou acreditem em teorias e histórias a respeito do término. Estas foram então as palavras da imprensa de Filipe Neto, a assessoria de imprensa de Filipe Neto, em comunicado oficial, dando assim aos fãs a notícia do fim do namoro com Bruna Gomes.